6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje no Vale do Aço, resposta da Polícia Militar a um crime de repercussão em Ipatinga. Homem apontado de atirar em dois primos, encontrado em uma casa. Outro caso que merece atenção das autoridades aconteceu no Vale do Mucuri. Um crime de homicídio cometido por gente que usava roupas semelhantes a da Polícia Militar. Um conjunto de fardas foi apreendido em um bairro de Teoflotone. Em Governador Valadares, água da lagoa de um bairro da cidade está com a cor verde. Cheiro insuportável, dizem os moradores, e os peixes apareceram mortos. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record